Com cerca de R$ 75 mil, segundo a polícia, a vítima foi surpreendida na rodovia. É fita dada ou não é? Só de esse negócio, alguém falou, porque ninguém iria adivinhar que dentro desse carro tinha malote. Hã? Põe no ar. Era por volta de 10h30 da manhã quando a polícia militar de Oro Fino foi acionada até a rodovia MG290 para colher informações a respeito do roubo de malote. Chegando até o local, os policiais se depararam com a vítima, uma mulher de 59 anos. Ela disse para os policiais que dirigia o carro dela perto da rotatória do trevo do menino da porteira quando foi surpreendida por dois homens e uma moto. Ainda de acordo com relatos da vítima, o garupa desceu, foi até a porta dela e anunciou o roubo. A dupla pegou um malote com cerca de R$ 75 mil, R$ 40 mil em dinheiro e R$ 35 mil em cheques. A polícia segue no rastreamento para localizar os autores do roubo. Segundo a PM, a vítima é mãe do dono de uma empresa de frios na cidade de Oro Fino. O filho contou que a mãe iria fazer depósitos e pagamentos de boletos da empresa. Bingo! Bingo! Isso aí, para quem sabe jogar bingo, não pode jogar bingo mais não, velho. Em casa pode, na minha casa eu jogo, porque ninguém tem nada com a minha vida. Entendeu? Então é bingo. O que eu quero dizer? Alguém, alguém dedou, alguém falou. Ô, eu sou bobão. Vem aqui comigo. Coloca a cara de bolacha no ar aqui minha. Ó, alguém, logicamente, que falou. A polícia vai trabalhar nisso. Qual é o trabalho da investigação? Quem foi que dedou? Quem foi que falou que o dinheiro estava ali? Vai cavucar.